Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal. Andei meio assumida, porque eu tava meio corrida nos meus dias, porque o dia que eu não trabalhava, aí eu tinha que fazer o serviço rápido de casa, porque meu marido operou o joelho, graças a Deus, depois de um mês e dezessete dias, o médico liberou ele pra estar pisando, onde eu fui pra Piracicaba, que ele foi lá passar pro médico, o retorno do médico, o médico liberou ele pra estar pisando no chão. Aí agora tem mais tempo de fazer meus vídeos, porque daí ele não ficando em casa, ele não fica com o rádio ligado também, e também não fica fazendo barulho, então ele sai pra dar uma voltinha de moto, dá tempo de fazer meus vídeos. Porque quando ele tá aqui em casa, ele fica com o rádio ligado, mexendo no celular, aí fica barulho de fundo. Sempre que tô ligando também tem cachorro latino, essas coisas, como você deve estar ouvindo. Comprei esse Lily aqui, ó, ele é de 200ml, é aquele body splash, não sei falar direito esse nome. Ele, eu amo a marca Lily, eu gosto dele porque esse aqui vem em 200ml. O perfume pequeno vem menos, então esse aqui é o mesmo cheiro, compensa mais. Ele tava no valor de 117 ou 107 aqui no boticário da minha cidade. As meninas me ligaram, porque eu sempre falo pra elas, é assim que chega, pra elas me ligarem, porque ele é difícil vir, ele vem pouco unidade aqui na minha cidade, no boticário aqui de Espirito Santo do Pinhol. Então elas me ligaram falando que tinha, né, porque o dia que eu fui procurar não tinha. Elas falaram que tinha chegado onde eu queria ficar. E ele veio, ele veio na promoção por 89, já é um desconto de uns 20 e 20 e poucos reais. Aí como eu fui na loja, eu sempre compro lá no boticário, eu tenho aquele, aquelas pontuação. Na hora que eu passei, ele saiu por 72 reais, são bem mais em conta. Aí eu comprei ele, já tenho vários perfumes da boticário, né, sempre de desodorante, esses botes prestes aqui do boticário, porque os perfumes em si eu acho já mais caro pra ficar comprando o Lili. Mas ainda vou ter a coleção do Lili inteiro. Aí de uma colega minha, né, de uma amiga minha que trabalha comigo, ela vende ao Avon e ela falou que esse rime é muito bom. Aí eu comprei esse rime pra estar testando, ó. É volume max. E eu já experimentei ele, gostei muito dele. Eu paguei 36 reais, não sei qual é o valor, porque ela vende catálogo da Avon. Aí ela vendeu ele pra mim. Aí tem um outro colega que usa e ele falou que é muito bom. Mesmo porque ele gosta de usar o rime também. Aí eu comprei este rime aqui, ó. Uma passadinha só que eu dei, eu senti que deu já um certo volume, porque pode até notar pra minha sobrancelha. Também tenho poucos pelo. Não é que eu tiro fino, é que eu tenho um pouco pelo mesmo. E os cílios também meus são bem curtos e com esse aqui ficou bem volumoso. Aí numa lojinha aqui na minha cidade, eu comprei esse brinquinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Paguei 5 reais nele. É bijuteria. Esse também que tá na minha orelha, ó. Não sei se dá pra ver, é uma estrelinha. Também paguei 6 reais nele. E eles são bons porque, nossa, eu tomo banho com eles tudo, não desbota. Pelo preço, é muito baratinho. Esse aqui de bolinha. Só que, ó, por trás, ele é oco, ó. Não sei se dá pra enxergar. Ele não é uma bola inteira, ele é meia lua, ó. Ele é oco por dentro. Também paguei 6 reais. Já tomei banho com ele também. Esse aqui já usei. Não desbota. Esse aqui eu não usei ainda. É aquelas gotas, só que ele é o pequenininho. Eu vou ver se eu compro uma gota maior. Esse é pequeno. Eu paguei, ó, 6 reais. Fica do lado contrário do vídeo, mas dá pra ver que é 6 reais. Não é 9, é 6 reais. Ah, ele é uma belezinha. E também comprei por 5 reais este anel. Olha o formato dele. Vou pôr no dedo pra vocês verem. Ele fica assim no dedo, ó. Muito bonito. Ele não é metal. Ele, acho que banharam com essa tinta de, que parece ouro, né? Da cor de ouro, amarelo. Mas ele, eu acho que dá pra perceber que ele é um plástico. Então, a gente tem que comprar do tamanho certo, porque tem uma maneira de ficar pensando que é aqueles... Que é tipo um... Um ferrinho, né? Que você pode apertar. Eu acho que se apertar ele, ele quebra. Então, tem as medidas certas pra comprar. Eu uso o número do dedo, 19. Olha, bem bonito. Bem de perto pra vocês verem. Este eu paguei 5 reais. E uma coisa que eu queria muito, não usei ainda, porque não fez o frio suficiente. Não é original. Tudo bem, mas eu, que nem eu tô com uma camisa da Chanel. Não é original, lógico. Um paninho vagabundo, tudo. Mas eu gosto, acho bonito. Como diz a lei da atração, finge até que aconteça. Esse Sharp da Louis Vuitton. Né? Imitação. Não sou a favor da falsificação, mas comprando já. Acho que eu acho muito linda a estampa da Louis Vuitton. De um lado, ele é dessa cor, ó. Da cor, acredito eu que seja da marca mesmo, né? O marrom. Porque a maioria das coisas era dessa cor. Depois que eles foram lançando as bolsas, coloridas, roupas. Mas sempre foi com o marrom e o beijo. Ele é bem largão. E desse lado, tem a marca da Louis Vuitton. E os desenhinhos. Ele tem esse babadinho aqui, ó. Essa franja, né? Não é babada, é franja. E ele é mais marrom escuro. E ele é bem grande, ó. Não usei ainda. Pode usar assim, né? Como no frio. Usar como se fosse um cachecol. Aí, os desse lado, os lados que quiser. Ele vem sim escrito. Aqui, ó. Mas não é o original. Mas é um material muito bom. Nesse, eu paguei na loja de bijuteria. R$ 49,90. R$ 50,00. Não porque seja... Uma... Tipo, uma réplica. Seja dele. Vamos dizer assim. Mas porque... Pelo material. Que é o material mais grosso. E eu gostei muito. E foram essas comprinhas que eu fiz essa semana. Que não foram compras de supermercado. Que nem eu sempre estou postando de supermercado. Foram essas comprinhas que eu fiz. E agora eu vou voltar logo com os vídeos. Talvez sábado eu posto um vídeo mais curto. Porque meu marido prometeu que se o médico liberasse ele para andar. Ia comprar as coisas para a gente fazer churrasco. Vai ser um churrasco simples. Eu e ele como sempre. Deus. E essas foram as comprinhas que eu fiz. Um grande beijo a todos. Todos ficam aqui com Deus. E esperando que... Este mês ainda alcance os mil inscritos no meu canal. Um grande beijo a todos. E que Deus abençoe a vida de todos.